Pelos teus olhos eu posso ver Que você ainda pensa em mim Não é preciso tentar entender O coração Eu já sei que eu fiz tudo errado Só queria ficar do teu lado Fecha os olhos e esqueça o passado Fica até o sol nascer Deixa eu tocar você Te ter só por querer Deixa o tempo nos levar Sem pra tentar te amar mais uma vez Deixa eu tocar você Deixa eu tocar você Obrigado.